O Bateras Cast Pessoal, muito obrigado por terem vindo, vamos bater um papo aí com vocês, temos muita coisa para falar, mas não antes de agradecer a nossa patrocinadora, a Kings, a Kings que é a maior loja de streetwear do Brasil, agradecer em nome da Ingrid, que é a nossa parceira já há muito tempo, nos apoiou em vários eventos, é nosso aluno, enfim, muito obrigado Ingrid, E pessoal, dá uma olhada na Kings, tem loja no Estação, tem loja no Shopping Pantanal, vocês vão ser muito bem atendidos com os melhores tênis, por exemplo, temos aqui o Air Jordan, dá uma olhada neles, é um tênis fantástico, incrível, vocês vão encontrar desses lá e muitos outros. Maravilha? Então vamos lá, pessoal, vamos começar com o João Pedro, eu queria saber de você, como começou a sua história na música e no Bateras? Na música? Vamos lá atrás. Lá atrás? O meu pai não adorou pra mim e falou, você não sabe tocar nenhum instrumento, né? Juro pra você, foi um diálogo bem assim, você não sabe tocar nada, né? Eu falei, não, tenho 10 anos. Aí falou, tinha colocado uma aula de violão, aí na outra semana eu tava numa aula de violão, tocando sertanejo, aí eu falei, pai, gostei não. Aí eu continuei, fui indo, aí numa dessas aulas teve uns músicos profissionais que foram fazer uma visita e um deles tinha um baixo de 6 cordas. Aí eu olhei aquele baixo, aquele baixo olhou pra mim, ele falou comigo, ele provavelmente não falou comigo, mas na minha cabeça ele falou comigo. Aí eu apaixonei do baixo, quis começar a tocar baixo e acho que isso foi em 2019, que aí foi quando eu entrei pro Bateras. Sim. E engraçado, às vezes a gente só não achou o instrumento certo, né? Pra começar pra música, né? É. Comecei no violão, até chegar no baixo demorou 2 anos quase, demorou um tempinho. Você prefere o baixo de 4 cordas? Sim. Já toquei num de 5 cordas, é bom, mas com 4 cordas ele, sei lá, me sinto mais em casa com ele. Entendi. Muito bom. E como que foi? Depois você foi pro Bateras já querendo fazer baixo? Sim, desde o começo lá. Fui por recomendação de uma aluna que é minha prima, que ela já tocava lá, aí ela fazia guitarra lá. Só que aí o professor dela, que é o Brian, tava vendendo um baixo, ela fez a conexão ali, eu comprei o baixo e ele já falou, vou fazer aula. Aí eu fui fazer aula. Muito bom. Foi muito bom. Que legal, que legal. E você, Pedro? Como que essa história na música e como que isso levou você até o Bateras? Primeiro eu comecei na música, eu acho que é escutando as músicas que o meu pai escutava, no caso o rock clássico, tipo o Queen, CDC, Metallica, essas coisas. Lá em 2016 minha mãe recomendou eu começar a fazer aula de bateria lá no Bateras e é isso, eu comecei e eu gostei. Muito bom. E você pretende aprender outro instrumento ou o seu negócio é focar na bateria e masterizar ela? Esse ano eu comecei a fazer aula de guitarra também. Ah, bacana. Eu tô tentando. E você, Zaki? Como que é a sua história na música e como você chegou até o Bateras? É, meu pai é dona do Bateras, então desde muito cedo eu tive isso contato com o Bateras. E na música também, né, você falou. Ah, desde que eu nasci, né, porque minha mãe gosta muito de música, meu pai é baterista de bando, né, então eu sempre tive essa influência, né. Comecei na bateria também, né, que nem o Pedrão. Aí aos poucos eu migrei pra guitarra, né. Eu já fiz aula com você também, né. Sim, sim. Mas tá no sangue mesmo, né. Muito bom. E você pretende aprender outros instrumentos, enfim, tem outras... É, eu comecei na bateria, né. Aí eu fui pra guitarra, mas sim, pretendo aprender outros instrumentos, né. Então os instrumentos são bem ricos. Muito bom, pessoal. E queria saber de vocês, desde que vocês começaram a fazer aula, né, todos vocês gostam de música, obviamente. Mas, assim, como que mudou a percepção de vocês em relação à música, desde que vocês começaram a fazer aula? De como vocês percebem a música das bandas, música de maneira geral? Começando pelo João Pedro. Assim, eu comecei a ter um olhar mais técnico pra música. Isso é o que eu peguei e que eu não consigo perder. Tudo que eu escuto, eu escuto meio mais técnico. Eu tento analisar cada coisinha da música, por que que tá ali. Eu tento analisar o que a pessoa que compôs pensou. Eu acho que foi a maior diferença, assim. Lógico que agora, tipo, eu entendo o que tá acontecendo, eu entendo os instrumentos, eu entendo, sei lá, eu escuto um baixo, eu sei o que que ele tá fazendo. Mas, no geral, eu tento, hoje em dia, eu gosto muito de escutar música pensando o que que a pessoa que escreveu isso aqui queria fazer, colocando cada elemento da música. Entendi. E esse olhar mais técnico é o que o Bateras trouxe pra mim, essa percepção. Mas é sempre olhando o baixo ou você olha todos os instrumentos também? Não, olhando tudo. Desde questões de produção. Posso dar um exemplo de uma música aleatória que eu acho genial? Pode, pode. É Locked Out of Heaven, do Bruno Mars. Acho que é uma música genial, pela sirene que ele coloca. É muito específico isso. Tem uma sirene? Tem uma sirene na música, imperceptível. Nunca tinha... Constrói a música inteira, falando tecnicamente, assim. Sim. Que ela guia cada passo da música e ela é quase imperceptível. Achei isso genial. Vamos dar uma olhada depois. Ó, anota aí, pessoal. Locked Out of Heaven, procurar uma sirene. Sim. São coisas da... Segredo de produção, né? Sempre tem. E você, Pedro? O que mudou a sua percepção da música? Cara, eu comecei a reparar bem mais na bateria mesmo da música e também outra coisa que começou a me puxar um pouco pra guitarra foi solo de guitarra, principalmente, que é o que eu gosto. Obviamente, agora você sabe o que é um solo difícil, o que é um solo fácil, né? Você já imagina... você já se imagina fazendo, né? Sim. E pra você, quem que hoje é a sua maior influência de baterista? Cara, de baterista, acho que o Max Kolesny do Crysion. Sim. E o que mais chama a atenção nele? Rapidíssimo. É, velocidade. Principalmente dos Blast Beat que ele faz. Entendi. Isso é algo que você busca quando você toca? Essa velocidade? Sim. Ficou bacana. E... Enfim, tem várias coisas, né? Que os bateristas... Velocidade é uma coisa interessante, né? Todo, acho que, música, de alguma forma, busca isso, né? Mas tem um que só mais pensam na técnica. Outros pensam... Enfim, arranjam outras coisas, né? Mas e você, Zaki? O que mudou desde que você passou da bateria pra guitarra? Enfim, como que foi mudando a sua percepção em relação à música? É, tipo assim, quando eu vou aprender uma música, né? A partir do momento que eu tô começando a aprender, eu escuto a música de outra forma, né? Porque quando você não tem compromisso, tipo, se você tá ouvindo por ouvir, é diferente quando você vai aprendendo. Tipo... É... Quando eu vou aprender uma música X, né? Aí, tipo assim... É... Às vezes, eu tenho que reparar o negócio pra tocar bem feito. Aí, por exemplo... Aí, eu começo a ouvir mais detalhes da música, né? É umas coisas que eu não ouvia antes. Isso é muito, muito doido, né? Tipo assim, às vezes, quando eu tô aprendendo uma música, eu acho que é um negócio, mas na verdade é outro. Porque eu ouvia sem compromisso, né? Só que quando você começa a ouvir de verdade, aí é outra história. Sim. É verdade. É verdade. Cara, eu tenho uma curiosidade, que eu acho que eu nunca te perguntei isso, mas... É... Você fazia aula comigo em determinado ano, e aí passou a virada de ano, você tava tocando muito mais rápido, né? Enfim, tava um nível muito avançado, voltado pro metal. O que aconteceu naquelas férias aí? Quanto você se dedicou? Como que foi? Pois é. Eu lembro que naquelas férias, eu tocando na guitarra da minha mãe, né? Aí o meu pai me deu um cubinho, assim, de guitarra desse tamanho. Até hoje tem uma nova bateria, até hoje eu uso. Aí eu comecei a praticar, né? Praticar muito, até a minha mão doer, assim. Nossa, eu tinha um solo lá de C.K.N.S. É, o solo. É, solo. Não tem solo. Aí tinha uma parte que era muito difícil, porque hoje pra mim é água com açúcar, é muito fácil. Só que na época, minha mão ficava inchada de tanto tocar, assim. Impressionante. Entendi. Porque eu lembro que quando virou o ano ali, eu não consegui mais te acompanhar. Então, eu até recomendei que você fosse pra outro professor, porque, assim, a partir dali, né, enfim, eu teria outros gêneros que eu poderia te passar, né? Mas não o metal, que é o que você queria, né? E, mas muito bom. E eu queria perguntar agora pra vocês, enfim, baterias além das aulas particulares, individuais, nós temos os eventos, né? E, até antes de falar dos eventos, eu queria que vocês falassem também da banda de vocês, né? A famosa Multilators, né? Enfim, quem sabe um dia nacionalmente conhecida aí, e começou com uma prática de banda, né? Enfim, vocês já tocaram em vários eventos, e queria começar com o João Pedro, né? Então, assim, que você falasse primeiro da... como foi tocar com a Multilators nos eventos, qual foi a importância disso pra você? Cara, acho que foi muito importante, porque a convivência de banda, ela convence a parte de tudo, tipo, a gente é amigo, mas quando a gente entra no estúdio, quando a gente entra num palco, é... sei lá, meio que muda. A forma da gente conversar, às vezes, muda. Às vezes, tipo, tem um errinho aqui, um errinho ali, que um fez, que a gente vai tirar saio disso do outro, e que ninguém mais vai saber, ninguém mais vai perceber. Mas a gente percebe. Isso é muito legal, isso é muito divertido. Além de, tipo, um influenciar o outro, às vezes, em várias coisas, tipo, o Pedro mesmo, eu comecei a tocar mais rápido, porque esse desgraçado só tocava rápido. Ele tocava muito rápido. Se a música era rápida, ele tocava muito rápido, e a gente ia que acompanhar. Aí, nisso, ele teve que desacelerar em alguns momentos, e pegar uma coisa um pouco mais técnica, às vezes, do que só tocar o mais rápido possível. Então, a gente acaba se influenciando como banda a cada um tocar melhor. Eu acho isso muito legal. Muito bom. E, claro, até o repertório também, né? A gente vai compartilhando. E todo final de ensaio, a gente tá sempre compartilhando o que a gente tá escutando. Eu acho isso bem legal. E você acha que o gosto de vocês é parecido ou é meio divergente em algumas coisas? Em duas. É, depende. Se você olhar de fora, é parecido, porque todo mundo gosta de metal. Mas aí você vai ver, cada um gosta de uma partezinha do metal. Tipo, eu gosto do metalcore, que é uma coisa mais moderna. O Pedrão gosta de black metal. O Zaki gosta um pouquinho de tudo, mas eu acho que é mais voltado pro trash, pro core. Printcore, né? Por aí. Entendi. Printcore, não. Printcore, não? Trash, então. Vamos colocar ali. Então é isso. Faz sentido. E você, Pedrão? Como que foi estar com a Multileitors em palco? Cara, foi algo realmente bom, porque eu descobri que eu gosto de tocar em público. E é melhor tocar em público quando você tem uma banda e com gente que você é mais próximo. Como que é a experiência, a sensação de tocar em público? É uma adrenalina que é bem desesperadora no começo, mas depois você se acostuma. É bem essa a definição, né? Acaba o show, dá aquela sensação de dever cumprido, aquele relaxamento. Às vezes até vicia essa adrenalina. Você quer voltar o mais rápido possível. E ainda mais, muda, por exemplo, se você tem uma música mais desafiadora, uma música nova do repertório, você já fica meio assim, não sei lá. Tem muitas vezes que eu não sei se eu vou conseguir tocar direito, mas acaba que só rola esse eu erro, acho que ninguém percebe, praticamente. É, não, na verdade, assim, o erro, quem mais percebe o erro é a própria banda interna. Você sabe disso, né? A banda mesmo que percebe. Quem tá de fora, quando vocês não param e seguem, ninguém percebe de fora, né? Então... Eu lembro de um evento que a gente fez no Garden, que a gente tocou uma música chamada Souza Fleck, que tem um solo de baixo. Eu fiz aquele solo de baixo, eu desci no palco, todo mundo, cara, tá arrebentando, não sei o quê. Eu fiquei um mês sendo zoado pelos dois, porque eu errei no solo. Não, eu não usei você, não. Ah, não? Não, é sério? A gente ia pro ensaio e ia começar a música que ele tirava o cabo do meu baixo pra não escutar. Eu? É. É, eu fazia. Ah, é. É, é ótimo. E pra vocês, Isaac, como que é? Tocar com o Mutilators no palco, como que é a... É, é uma realização, né? Sempre que você tem uma banda de metal, né? E é muito bom a interação, de tocar com a banda, subindo o palco, né? Fazer o que a gente sempre via das bandas de metal fazendo. Ah, é muito bom, né? Em geral, é isso mesmo. Muito legal, turma. É, queria que vocês me contassem agora, vocês já sabem que essa pergunta ia vir, né? Até alguns se prepararam pra ela. Que é, eu quero que vocês me contem um momento marcante pra você. E assim, pode ser marcante em evento, bastidor, enfim, qualquer coisa que vocês acham que marcou você de uma forma positiva, pensando com o João Pedro. O dia não vou, tem que pensar. Mas tem vários momentos, assim, é difícil escolher só um. Vou falar um, que foi o meu show favorito até hoje. Acho que vai ser bem difícil de esperar, que foi um que a gente fez com duas participações especiais. Foi com o Jomar e com o Fernando, das bandas Senhor Infame e Dying Order. E foi um show muito cabuloso, porque são dois vocalistas fenomenais e a gente conseguiu não só acompanhar eles, como, tipo, que a vez que eles tinham que acompanhar a gente, isso, cara, foi muito bom, de verdade. Subindo palco com eles foi uma experiência muito boa e, tipo, a gente tava tocando de igual pra igual, sabe? Não parecia que era, sei lá, só três alunos e um profissional, vamos dizer assim. Parecia que tava de igual pra igual e isso foi muito bom. Até toda a questão de convivência dos ensaios que a gente saiu junto foi muito bom. É isso, acho que foi o meu momento mais marcante, assim. Teve outros, teve vários outros que eu passo pela cabeça, mas acho que esse é o meu favorito. Muito legal. Eu lembro disso. Foi lá no... Foi lá no Malcom, né? Lá no Club. Só música massa que a gente tocou, a gente tocou ser cultura. O que mais? A gente tocou ser cultura. O hipnotte também? A gente tocou duas duas sepulturas, a gente tocou aquela Blood and Thunder do Mastodon. Nossa, essa música é muito massa. E aí, quando todo mundo tava esperando que a gente ia estourar, a gente começou o Ando Metagra, que é uma música meio balada, assim. Muito massa, muito massa. Só que dando um, tipo, um toque nosso. A gente fez a parte de balada bem balada, bem mais devagar, que aí é o que eu falei, a música que o Pedro Peno pra... Sim. Holly Wars. Aí a música que o Pedro Peno, porque a gente tinha que tocar devagar, tinha que usar a balada. E a música vai escalando. Então a gente começou... Começou, meio balada, e a gente terminou no puro multilater, estourando tudo, porque ela é uma música que vai escalando. Entendi. Aí o final dela, que era intenso, a gente fez... Ah, sei lá, a gente fez estourando mesmo. E foi o show que a gente mais tocou música, né? Ou não? A gente tocou... Foi, foi. Quantos que a gente tocou? Do outro, Sepultura, uma do Metallica, uma do Mastodon, uma do... Na HDF. Na HDF. E teve mais uma que eu tô esquecendo, tenho certeza que eu tô esquecendo. Eu acho que teve mais uma mesmo, só que eu não lembro. É. Teve mais uma que a gente não consegue lembrar. Eu acho que foi só isso mesmo, né? E agora eu vou perguntar pro Pedro, e pra você, qual o momento mais marcante aí, nesses últimos tempos? Eu também acho que foi esse show daí mesmo, junto com todos os ensaios. Tipo, foi muito mais ter um vocalista de uma banda, de duas bandas oficiais, na real, profissionais tocando junto com a gente, cantando na casa. Hum, copiador. Fala, 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 fala. Muito bom. É, mas é difícil, esse momento foi bem marcante, né? E você, Zach? É, esse show, sem dúvidas, eu acho que é o melhor também, né? A gente solta com música massa, né? Mas uma coisa que eu queria destacar também, é que mesmo antes do show, o Fernandão, ele usou uma camisa nossa no show do Die Harden, né? Isso foi muito marcante, porque, pô, uma banda consolidada no cenário André Grand, de Cuiabá, né? E, pô, é uma realização, assim, né? Porque, de reconhecimento, né? De tudo mais, né? Foi muito massa. Eles tocaram no show, tipo, e uma banda, acho que era da Bélgica, né? Tocar no Malcom. É, verdade. Eu lembro, nossa, foi massa. E ele apareceu com uma camisa nossa, sem avisar ninguém, eu acho. Isso foi muito massa. Ele cortou as mãos da camisa, foi muito massa. Legal, muito bom, muito bom. Agora, eu queria perguntar pra vocês, assim, em relação a vocês, assim, qual transformação você percebe em vocês mesmos? Seja, enfim, na confiança, seja na percepção musical, seja, enfim, qualquer coisa. Que transformação vocês perceberam depois que vocês passavam pela bateria, fizeram todos esses eventos e movimentos? Começando pelo João Pedro. Eu acho que não é bem uma transformação, acho que é mais uma intensidade. Tipo, eu me identifiquei muito fácil porque tudo que eu sou, tudo que eu era, eu identifiquei com baterias. Tipo, eu sempre fui extrovertido e aí eu tive a chance de conhecer pessoas novas e subir em palco, eu sempre gostei de música e eu tive a chance de realmente melhorar nisso, de ter um olhar diferente pra música. Então, acho que não foi exatamente uma transformação, mas foi uma intensificação de quem eu fui, de quem eu sou. Muito bom. Acho que é isso. Bom, e você, Pedro? Bem, graças a baterias, meu gosto musical mudou completamente. Tipo, no início eu gostava lá daquele rock mais clássico e graças à banda também, eu fui conhecendo mais do rock e do metal. Tipo, no começo da banda eu não conhecia praticamente nada, não conhecia nem Metallica direito, tipo, Master of Puppets, eu não sabia. Sim. Ah, eu não sabia disso. Não, e você ouve back metal. É. Realmente. A gente esconde isso. E acho que o principal é isso mesmo, também tem a questão da percepção da música mesmo e da bateria e da guitarra. Maravilha. E você, Isaac, qual a maior transformação que você percebe? Ah, em tudo, né? Tipo, de convivência de banda, de ensaio. Mas isso de conhecer a música é verdade, né? Porque quando a gente entra em contato com outra pessoa que gosta de metal, né? E todo dia não, né? Mas todo dia na semana, né? Tipo, a gente pode trocar música. Trocar música sim, né? Tipo, trocar conhecimento de metal é muito massa, né? Isso aí tem preço, né? Muito massa, né? E, tipo... Ah, eu tenho que me tornar a pessoa um pouco mais sociável também, né? O batera, né? Nossa banda tem um reconhecimento muito legal também, né? O trabalho nosso feito é isso. Você acha que trouxe pra vocês mais confiança de alguma forma? Certíssimo. Tá num palco fazendo algo tão bem e poder ser reconhecido por isso, né? Que nem o João Pedro falou, né? Se você não toca bem, você sabe que você não tocou bem, né? Até as pessoas podem odiar, mas você tá sempre querendo melhorar, né? Sim. Só pode debater... Não, parabéns, foi bom, foi bom. Mas você fala, cara, não foi 100%. Vocês falando sabem disso. Eles já viram você tocando certo, eles sabem como é que é o certo. Não tem mais errado, percebe. E queria perguntar pra vocês também, o que o Bateras é hoje pra você? Qual a importância na sua vida? Voltando a pergunta, né? É, parece que fez aí. Ele tá doido que vai responder. Responde, é verdade. Então, assim, voltando a pergunta. O que é o Bateras pra você e qual a importância na sua vida? Cara, até hoje é uma forma de eu continuar aprendendo um instrumento que eu gosto. E que eu ainda posso continuar tocando na banda. E continuar tendo essas experiências boas com o tempo. Muito bom. Isaac? Ah, o Bateras é muito, muito, muito mesmo na minha vida por causa do meu pai, né? Porque... Não, mas eu acompanho o dia a dia do Bateras, né? Tipo, o dia a dia mesmo, assim, né? E... Ah, mas o Bateras também é muita coisa. Eu faço muitas aulas, né? Também. Então, tipo, realmente é muito, 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 muita coisa, assim, na minha vida mesmo, né? É. Perfeito, perfeito. E aí, já pensou? Ah, vou colocar aqui o Bateras principal de tudo. Não é nem estrutura toda, mas as pessoas que eu conheci, acho que foram... Não é legal, assim. Porque eu tirei muitos amigos lá, minha namorada eu conheci lá. Tem muita gente que eu conheci lá, então... Acho que a parte mais importante do Bateras pra mim foi as pessoas que eu conheci lá. É isso. Acho que também é quase uma coisa natural, né? Você junto com um ambiente onde as pessoas têm gosto em comum, né? Você vai gerar amizades ali, pessoas... É, não tem jeito. Você acaba conversando com todo mundo ali. Eu acho que dificilmente tem uma prática de banda que as pessoas não se tornam amigos ali. Você pode olhar todas ali... Eles acabaram virando amigos de alguma forma. E é isso. E antes de... Aliás, vamos pra pergunta final, Jô. E depois vem um brinde. Que é o seguinte. Essa aqui é bem aberta, na verdade. É considerações finais. Alguma coisa que vocês queiram falar? Algum agradecimento? Só pra gente finalizar. Você tem alguma consideração final? Obrigado por chamar e obrigado por isso. Não sei dizer. Maravilha. Nós que agradecemos. Pedro? Agradeço a todo mundo por estar na banda. Quer dizer, o João Pedro não está mais, infelizmente. Não, estou dando uma pausa, cara. Aham, tá. É, uma pausa. Mas, enfim. Espero que você volte um dia. Vou voltar, cara. E agradeço ao Zaque por ser um guitarrista. Parabéns, Zaque. O que você quer dizer aqui? E você, Zaque? Eu vou mostrar a versão final. Queria agradecer ao Pedrão por ser baterista, né? Não, queria agradecer por ter chamado, né? Pela banda ter vindo aqui certinho, né? Muito massa discutir isso, né? Obrigado por chamar também. Papo muito massa, né? Tem muito o que dizer, né? É muito massa. Pô, se eu fizer, ficaria duas horas aqui, né? É isso. Muito bom, pessoal. Obrigado muito. Muito obrigado mesmo por vocês terem vindo. Né? E agora temos uma lembrancinha aqui pra vocês da Kintz. Uma pra você. É pra abrir o mesmo tempo? Uma pra você, uma pra você. Uma pra você. Uma pra você. Pode abrir o mesmo tempo aí. Muito obrigado a Kintz. Muito obrigado a Indrid. Minha apoia. Nos apoiar. Nossa apoiadora. Beleza? Aí mostra ele pra câmera. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Esse foi o episódio número 18 do Vateras Cast. E, enfim, acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, pra ver os próximos episódios. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. E até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí